Meus irmãos, rapazes do Senhor, nós estamos aqui na minha casa, o evangelista José Valda. Nós somos membros da Igreja Assembleia de Deus aqui em Timóteo. Nossa igreja é o ministério pastor Adão e o nosso pastor local, pastor Carmo Matias. Nós estamos aqui representando a toda a igreja que nos autorizou, nos deu esse privilégio de estarmos fazendo aqui um culto na nossa casa para a gente louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor juntos. É uma live que está sendo compartilhada com os irmãos aqui de Timóteo e os irmãos que nos conhecem, que estão aí online também, aqueles que estão entrando agora. E nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês que já estão online, aqueles que entrarão. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e é um privilégio muito grande. Nós vamos tomar um tempo aqui e adorar ao Senhor durante esse período de tempo. Será um culto breve, mas um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para você, palavra de alegria, de fortalecimento, de ânimo, de encorajamento. Fique conosco, fique online, vamos adorar ao Senhor. Eu creio que Deus vai falar algo lindo na sua vida. E para começarmos o nosso culto, nós vamos fazer uma breve oração, para nós darmos início ao nosso culto. Eu estou aqui com a minha família, meu esposo, meus filhos. Está comigo aqui o meu sogro, irmão Ezequiel, uma Maria Francisca, as netas. Nós vamos orar para nós começarmos esse culto de louvor ao Senhor. Amém? Pai, te louvamos nesta noite. Somos agradecidos por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, na nossa casa, para nós cultuarmos ao teu nome. E juntamente com essas pessoas, com esses irmãos que estão online, nas suas casas, estar adorando ao Senhor juntamente conosco. Fica conosco nesta noite, ministra sobre nossas vidas, ministra na vida daqueles que estão assistindo a essa live, aqueles que porventura entrarão, aqueles que assistirão a essa live depois. Fica conosco, ministra sobre nossas vidas, fortalece o teu povo, anima o teu povo, encoraja o teu povo. Fica conosco, Senhor. Fica com cada um dos irmãos que estão online, Pai. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, que consola, que fortalece, possa estar ministrando algo lindo nesta noite, Pai, na vida de cada um, Pai, que está nos acompanhando. Porque, como diz a tua palavra, aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu aí estarei no meio de vós. Nós não temos dúvida que o Senhor está aqui conosco, está com cada um dos irmãos em seus lares, Pai. Fica conosco, Pai. Amém. Pois bem, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso cenário, nossa harpa cristã, e assim, logo mais, nós vamos ouvir um louvor, vamos ouvir uma palavra. Fique conosco, eu creio que será uma bênção. Vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa, hino de número 545 do nosso cenário. Você que está na sua casa e quer nos acompanhar, faça esse hino 545 do nosso cenário. Esse hino que praticamente está sendo o hino áureo desse momento que nós estivamos passando, né? Quase que se ouve todo mundo cantando, então vamos juntos. Vamos adorar o Senhor com ele, né? Amém? Amém? Corrado a Deus pela vida do Marquinhos, né? O Rúdio, o Carlos, a Gabriela, a Gabriela Saber, a Iris, a Idarma Luciana, o Icson, o Edson. Deus enviou seu Filho amado Pra perdoar, pra me salvar Na cruz morreu o meu pecado Mas ressurgiu, devido com o palestrário Porque Ele vive, nosso reino amanhã Porque Ele vive, derrubou não há Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em ter a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória E a glória ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Que a minha vida E Ele está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Aleluia Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Que eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Amém Eu cumprimento Com a paz do Senhor Todos os irmãos que estão online Não vai dar para ficar citando O nome de vocês aqui Certo? Para a gente não perder o foco Mas Deus abençoe a cada um Que está online Os nossos cumprimentos Com a paz do Senhor E só lembrando Para aqueles que não estavam online No princípio da nossa live Nós estamos representando O nosso pastor local O nosso pastor Carmo Matias Que nos autorizou Aqui por meio da nossa casa Fazemos um culto Que abrangesse Os irmãos da nossa igreja A gente sabe Que nós estamos vivendo Esse momento de quarentena E por essa razão Nós estamos aqui Adorando o nome do Senhor Queremos ler um texto bíblico Da palavra de Deus Nós já oramos Nossa oração inicial Nós já cantamos O hino do nosso cenário Agora nós queremos ler Um texto bíblico Que está Primeiro livro dos ex Capítulo número 17 Nós vamos ler Do versículo primeiro Ao versículo de número 7 Sei que tem um exemplar Da Bíblia Sagrada Os irmãos que estão online Se puderem Acompanhe a gente Nessa leitura bíblica Nós iremos refletir depois Uma palavra Dentro desse texto bíblico Primeiro reis Capítulo número 17 Versículo de número 1 Ao versículo de número 7 Irmãos Glória a Deus Aqueles que encontraram Me acompanhem Diz assim Então Elias O tisbita Dos moradores de Gileade Disse a Cabe Vive o Senhor Deus Diz a ela Perante cuja face estou Que nestes anos Nem ovário Nem chuva haverá Senão segundo a minha palavra Depois veio A ele A palavra do Senhor Dizendo Vai-te Daqui E vira-te Para o oriente E esconde-te Junto Ao ribeiro de Kerit Que está Diante do Jordão E há de ser Que beberás Do ribeiro E eu tenho Ordenado aos covo Que ali te sustentam Foi pois E fez conforme A palavra do Senhor Porque foi E habitou Junto ao ribeiro de Kerit Que está diante Do Jordão E os covos Lhe traziam Pão e carne Pela manhã Como também Pão e carne A noite Bebia do ribeiro E sucedeu Que passado dias O ribeiro Secou-se Porque não tinha Havido chuva Na terra Amém Glória a Deus Graças a Deus Por esta leitura bíblica Que nós acabamos de fazer A leitura oficial E Como já falei para vocês Nós estamos na companhia De alguns irmãos Aqui Na nossa casa E nós vamos ouvir Vamos ter o privilégio De ouvir aqui Um dos irmãos Vamos ouvir aqui O meu sogro Irmão Ezequiel Louvar ao Senhor Com um dos seus hinos Glória a Deus Vamos ouvir O meu Ezequiel Louvar ao Senhor Vamos cantar junto com ele Se você conhece Pode cantar Senhor Além do rio azul A sua ação de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Ali tudo é paz Ali tudo é paz A sua ação de ouro e de cristal A sua ação de ouro e de cristal A sua ação de ouro e de cristal Não haverá Não haverá mais noite ali Não haverá nem o clamor Verei os olhos de Jesus Verei os olhos de Jesus E não haverá nem o clamor Verei os olhos de Jesus E trocarei Seu corpo enfim As nações Andarão na sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade É de ouro De jasper seu muro Além do rio azul Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Amém 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 é um tempo que nós estamos passando e o mais importante é entendermos que somos igreja e como igreja que somos nós temos que estar na presença do Senhor independente de estar no templo ou não até porque a igreja somos nós nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo meus irmãos, sem muita demora nosso culto é breve e objetivo hoje na nossa igreja seria o culto público um culto em que a gente ouve uma palavra uma palavra de Deus, motivação uma palavra que Deus geralmente usa os nossos preleitores, enfim e no final a gente faz uma intercessão especial pelas vidas, pelas pessoas então nesta noite eu quero trazer uma palavra uma palavra muito breve para os irmãos que estão em online, que estão nos ouvindo como representantes dos obreiros da nossa igreja e logo após nós vamos fazer uma oração intercessória em especial depois eu falo para os irmãos fique conosco, eu vou refletir uma palavra aqui muito breve, muito objetiva mas uma palavra de Deus eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida espiritual nesses dias de quarentena que a gente está, entendeu? e vai ser uma bênção nós lemos aqui o primeiro livro dos ex capítulo de número 17 esse texto bíblico é um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada é um texto que eu admiro muito e gosto muito de ministrar sobre ele porque é um texto que traz consigo muitos ensinamentos para nós como igreja do Senhor e eu quero fazer uma conexão com o que estamos vivendo hoje a gente vê aqui Elias falando para Acabe que não iria descer chuva da terra nem ovário segundo a palavra dele por certo Elias para tomar essa iniciativa de Acabe Acabe que como nós sabemos era o rei de Israel naquela época um rei ímpio um rei que não temia Deus um rei que juntamente com a sua esposa Jezabel era um rei que totalmente adorava a Baal e viviam de forma totalmente desregrada bagunçada e não agradavam ao Senhor então Deus usa Elias para trazer um confronto com Acabe e com todo o seu reinado para mostrar para Acabe quem era de fato Deus de Israel porque Acabe era voltado à adoração a Baal e a tudo que é segmento de Baal naquela época então Elias é usado por Deus para dizer para Acabe que segundo a palavra dele não ia chover e não ia ter ovário sobre a terra por que disso? porque os adoradores a Baal acreditavam que Baal era o Deus da fertilização era o Deus que fazia com que a chuva viesse com que fertilizasse a terra as suas plantações desse seus frutos naquela época como vocês sabem o povo vivia das colhetas vivia das plantações vivia do campo então se não tivesse chuva não tinha como a semente germinar não tinha como a plantação dar os seus frutos e enfim naturalmente ia acontecer uma grande crise porque não ia ter chuva sobre a terra e Deus usa Elias para confrontar Acabe confrontar o Deus de Acabe a qual ele era voltado Baal para dizer para ele que não ia chover segundo a palavra dele e o que me chama a atenção após essa palavra de confrontamento de Elias com Acabe aquele rei ímpio de Israel é que Deus fala com Elias com ele de uma maneira muito linda no versículo número 2 ele diz assim depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo versículo 3 vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão então veja que Deus primeiro ele permite ou por que não dizer que Deus usa Elias para confrontar Acabe e os seus deuses e depois Deus dá uma direção para Elias uma orientação para Elias sair ir sentido ao oriente e se esconder junto ao ribeiro de Querite veja só e ali no versículo número 4 a Bíblia nos diz que Deus diz para Elias e abseque beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos covos que ali te sustentam Deus está dizendo que Elias deveria ir para o ribeiro de Querite e ali Deus iria cuidar dele de Elias que interessante e a Bíblia diz que Elias ele faz conforme a palavra do Senhor ele vai habita junto ao ribeiro de Querite e a Bíblia nos diz versículo 6 que toda manhã o covo trazia pão e carne para Elias e Elias bebia da água do ribeiro até o dia que o anjo o covo não veio trazer o pão não veio trazer a carne e a água do ribeiro os secos a conexão que eu quero fazer com esse texto bíblico que por mais que faz mais de 2 mil anos que aconteceu esse fato essa história é que Elias ele é convidado por Deus a uma quarentena porque o que é uma quarentena uma quarentena é um período de isolamento por alguma por alguma circunstância por algum motivo no caso todos nós estamos em uma quarentena por causa dessa pandemia que está alastrando-se no mundo que alastrou-se no mundo então Deus convida Elias a uma quarentena isso é que é interessante entendeu Deus esconde Elias Deus faz com que Elias se esconda você consegue entender nós estamos passando por um período de quarentena é claro que foi colocado pedido pelos homens pelas nossas autoridades constituídas nós temos que obedecer nós temos que ser submissos a quarentena que Elias passa o período de isolamento que Elias passa foi um período de isolamento que Deus quis que Deus reservou para Elias o nosso momento não o nosso momento é circunstancial não dá para dizer que é algo programado por Deus mas que é algo permitido por Deus Deus está permitindo que nós passemos por esse momento de quarentena aqui no nosso país não só nós mas todo o mundo está passando por esse período de quarentena o que eu quero chamar a atenção nessa mensagem bíblica nessa passagem bíblica nessa breve palavra é a seguinte o que nós estamos aprendendo com esse momento o que nós estamos aprendendo durante esse período de quarentena quando nós olhamos para o texto a gente vê que Elias o propósito de Deus é ter levado Elias para o ribeiro de querido junto ao ribeiro de querido e ele passar por aquele ribeiro de isolamento Deus tinha um propósito Deus tinha um objetivo porque tudo que Deus faz é debaixo de propósito é debaixo de objetivos então se Deus está permitindo que nós passemos por esse período de isolamento por esse período de quarentena eu quero crer que Deus tem um propósito eu quero crer que Deus tem um objetivo não só com o nosso país com o Brasil mas com o mundo inteiro Deus tem um objetivo Deus tem um propósito e uma questão que me vem muito à memória durante esse período é a seguinte o que nós estamos aprendendo com esse período de quarentena será que o mundo o Brasil a nossa cidade aqui em Timóteo o que nós estamos aprendendo durante esse período de quarentena será que nós estamos aprendendo alguma coisa ou nós estamos apenas isolados não estamos aprendendo nada é preciso que em meio a esse momento de crise esse momento de dificuldade a gente procure tirar lições boas e proveitosa desse momento que nós estamos passando o que nós estamos aprendendo o que o mundo está aprendendo o que a igreja está aprendendo o que nós como seres humanos estamos aprendendo com esse momento de crise alguém pode perguntar mas é possível aprender com as crises sim as crises é o maior formador de caráter do ser humano é a crise o ser humano ele só aprende muitas vezes durante as crises durante os problemas da vida é onde o ser humano mais se aprende é onde o ser humano mais amadurece é onde o ser humano mais cresce é durante as crises é durante os problemas da vida e isso é importante é importante que a gente saiba entender o que nós estamos aprendendo então vamos lá a quarentena de Elias a gente vê que Deus reserva Elias insola Elias e o que Elias aprende? o que Deus estava ensinando para Elias? Deus estava ensinando para Elias uma coisa interessante dependência dele por quê? porque Elias ia ficar isolado junto ao ribeiro de Querite e lá quem ia cuidar de Elias era Deus Deus disse que iria enviar um couve que ia trazer pão para ele e carne pela manhã bem como também pão e carne pela noite então o que Elias aprendeu com a quarentena? Elias aprendeu a ser dependente de Deus Deus estava cuidando de Elias ali no ribeiro de Querite então qual é a lição que nós temos que aprender com o que nós estamos vivenciando agora? nós temos que aprender entender que o ser humano ele é dependente de Deus não adianta o ser humano ele é dependente de Deus a questão é que muitos hoje querem viver de uma forma como se não dependesse de Deus como se não precisasse de Deus mas esse momento que nós estamos passando agora é uma prova real e viva que não dá que não dá para viver sem Deus não dá para viver sem a presença de Deus e Deus está mostrando para o mundo inteiro permitindo essa circunstância mostrando que sem Ele nós não somos nada nós não podemos nada porque pessoas que estão agora isoladas às vezes tem dinheiro às vezes tem saúde às vezes tem seus bens mas está limitada a uma circunstância o interessante é que Elias aqui ele foi isolado porque com certeza Acabe iria procurar ele para matar ele como aconteceu então para Elias sair do Ribeiro de Querida era difícil ele não podia sair nós temos essa liberdade qualquer um pode sair para qualquer lugar mas há um risco eminente há um risco de alguém ser contaminado então o que que nós aprende com isso nós aprende que nós temos que ser dependentes de Deus não adianta temos que depender de Deus nos momentos de crise que o ser humano vê que ele sem Deus ele não é nada então o Brasil tem que entender a cidade tem que entender os nossos governantes tem que entender que nós não somos nada sem Deus temos que aprender durante esse período de quarentena que precisamos de Deus veja que até agora não acharam cura para a doença não acharam cura não acharam como deter o vírus a não ser o isolamento não ter o contato então não adianta Deus ele é o único que tem o poder contra todo e qualquer tipo de enfermidade então temos que aprender a ser dependente de Deus e Elias aprendeu na prática aqui a ser dependente de Deus a Bíblia diz que o corvo vinha de manhã e de noite trazendo pão e carne isso aqui nos mostra que quando nós passamos por um período de isolamento seja dentro de uma vontade diretiva de Deus ou permissiva quem cuida de nós é Deus então eu quero dizer para você meu irmão que está online que está me acompanhando por meio dessa live se nós estamos passando por esse momento e Deus está permitindo fique tranquilo se Deus enviou o corvo levando pão e carne para Elias Deus vai cuidar de você eu não posso ser responsável e dizer para você que ele vai mandar o corvo na sua casa mas ele vai cuidar de você a questão é se você está aprendendo alguma coisa a questão é se você está se entregando para Deus para Deus trabalhar na sua dependência dele entenda isso compreenda isso tá certo? uma outra coisa que nós aprendemos durante esse período de quarentena e é interessante frisar nós temos que aprender a valorizar o que nós temos o que nós temos porque nós temos o que? nós temos tempo nós temos oportunidade nós temos o privilégio de muitas coisas quantas pessoas agora que queriam estar na igreja em plena quarta-feira mas não podem estar aí fica aquela questão mas quando podiam estavam? estavam? quantas pessoas que reclamam do seu trabalho e que agora não podem trabalhar estão impossibilitadas do seu trabalho isso é interessante frisar temos que aprender a valorizar o que nós temos o tempo que nós temos as oportunidades que nós temos temos que aprender a valorizar o emprego que nós temos aprender a valorizar a igreja que frequentamos o pastor o que nós temos aprender a valorizar tudo que Deus nos colocou ao nosso dispor porque quando a gente perde o privilégio do que nós temos aí a gente vê a importância e o valor do que nós tínhamos do que nós tínhamos quando a gente perde então que o mundo que o Brasil que Timóteo e as demais cidades online os irmãos que estão online entenda isso nessa quarentena a gente tem que aprender a viver numa dependência de Deus tamanho uma dependência de Deus tremenda porque agora agora o mundo está fechado com exceção de algumas ações alguns países o mundo está fechado está todo mundo está todo mundo escondido está todo mundo digamos assim na quarentena escondido isolado irmão sem Deus nós não somos nada só Deus ele é o dono das nossas vidas só Deus só Deus é quem pode nos guardar e nos livrar de tudo então que nós possamos entender essa real importância a importância de vivermos na dependência de Deus porque quando Deus leva Elias para o Ribeiro além de Deus querer guardar Elias Deus está me ensinando para Elias a viver na dependência dele então que a humanidade entenda que nós entendamos que nós não somos nada sem Deus nós estamos isolados por causa de um vírus é claro é perigoso é só por causa de um vírus e tem pessoas que já estão depressivas pessoas que já estão doentes não do vírus atual já estão doentes de outras coisas porque estão com medo do vírus estão com medo de ser contagiadas pessoas que quem sabe agora estão pensando em tirar suas vidas pessoas que parte de família que estão perturbados já estão preocupados com o amanhã porque a crise está aí mas escute isso é agora que nós temos que fazer como fez o salmista Davi eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro o socorro só pode vir do Senhor que fez o céu e a terra não adianta se a humanidade não entender se nós não entendermos que se não for Deus nós não vamos conseguir porque como a gente já está vendo se correr o bicho pega e se ficar o bicho pega então nós temos que nos voltar para Deus nós temos que viver na dependência dele aproveite esse momento com a sua família busque a Deus vá orar vá ler a Bíblia aproveite aproveite muito para você se lançar nos pés de Deus nos braços do Senhor e quando passar essa tempestade quando passar esse momento como passou com a Elis e ficou ali um período talvez de anos ali no Ribeiro do Querido quando passar entenda que sem Deus você não é nada e aprenda a valorizar o que você tem as oportunidades que você tem o tempo que você tem tudo o que você tem aprenda a valorizar seu emprego aprenda a valorizar a igreja que você congrega aprenda a valorizar o seu país aprenda a valorizar tudo o que você tem porque quando a gente perde a liberdade que você tem o privilégio que você tem tudo porque quando a gente perde isso aí a gente vê realmente que a gente tinha algo de grande valor e não sabíamos ser grato ser agradecido por aquilo que a gente tinha na verdade eu fico hoje nas redes sociais já estou concluindo a gente vê muitas postagens que a igreja estava aberta as pessoas não iam na igreja agora todo mundo quer ir para a igreja só que não tem como não tem como ir na igreja agora eu pude ir até pode mas não deve certo enfim que Deus abençoe vocês aproveite quando passar essa tempestade quando passar esse momento você aprenda a viver de uma forma diferente que esse momento que essa crise que esse vírus nos ensine que nós temos que viver numa dependência de Deus independente de crise ou não independente de problema ou não e vivermos nos braços de Deus e outra valorizar valorizar tudo que a gente tem porque agora nós estamos vivendo esse momento de não poder desfrutar de tudo que a gente tem a minha oração e nesse momento de oração e de intercessão eu queria que você entendesse uma coisa nós vamos orar eu quero fazer uma intercessão especial nessa noite qual que é o motivo da intercessão nessa noite gente a gente tem que entender o seguinte nós estamos aí a mais de uma semana de quarentena e vocês já estão vendo os efeitos colaterais desse período mais de uma semana isso quer dizer o seguinte durante esse período de quarentena não temos condições de continuar muito tempo durante esse período de quarentena não tem como tá certo não há condições ah mas por um lado a gente não pode sair mas também a gente não pode ficar o que nós temos que fazer nós temos que clamar a Deus para que Deus dê o entendimento às autoridades constituídas para que eles decidam definam dentro de uma orientação de Deus e Deus vai propor o que é melhor para nós porque se ficar o bicho pega se sair o bicho pega você entende? não tem como gente os efeitos colaterais de ficarmos na quarentena são reais aí vocês entendem o que eu estou dizendo e os efeitos de sair também são colaterais então é preciso que Deus dê iluminação para as nossas autoridades constituídas para que eles definam o que é melhor sair por agora ou ficarmos um pouco mais e enfrentarmos o que está para vir que Deus abençoe vocês vamos orar quero orar agora orar pelo nosso presidente nosso país para que Deus dê orientação a ele dê entendimento orar pelo prefeito da nossa cidade ore pelo prefeito da sua cidade ore pelas autoridades constituídas da sua cidade para que Deus oriente para que Deus não muito longe não muito tempo porque nós estamos há muitas famílias que já estão no limite da sua subsistência enfim não muito longe Deus deu para nós uma solução urgente para nós e nós estamos precisando disso ok nós estamos precisando de uma solução urgente seja um antílico um remédio para a cura da enfermidade ou uma estratégia para que a gente saia e enfrente a vida como ela está nos propondo hoje amém vamos orar eu quero orar agora mesmo por você pai nós deixamos aqui nós deixamos a tua presença e queremos orar pedindo ao senhor que o senhor venha agir no nosso meio nós oramos pelo nosso presidente oramos para que o senhor dê entendimento para ele daquilo que deve ser feito em relação ao nosso país ó Deus em nome de Jesus dá entendimento para ele dá entendimento para toda a sua equipe de trabalho todos os governantes dos estados os prefeitos todas as autoridades constituídas nós oramos para que o senhor dê entendimento para o que é melhor porque os efeitos colaterais de estarmos nesse momento já são visíveis e possivelmente serão piores se continuarmos dessa forma é certo que os efeitos colaterais também não são fáceis se sairmos mas Deus dá um entendimento para as autoridades constituídas dá uma estratégia uma porta de escape Senhor há muitas famílias há muitos pais que já estão preocupados que já estão inquietos que já estão sem condições de manter suas famílias que já estão pensando no que será no amanhã e debaixo da tua palavra debaixo da autoridade do teu espírito pai pedimos que o senhor venha agir de uma forma sobrenatural que o senhor durante esses dias que estão se aproximando esse final de semana que o senhor venha trazer uma solução sair ou ficar como sair que o senhor venha dar entendimento que o senhor venha dar uma estratégia para as nossas autoridades constituídas ó Deus pedindo ao senhor guarda os nossos os nossos avós as pessoas grossas as pessoas com baixa imunidade que o senhor venha guardado debaixo da tua mão protetora são as pessoas mais propensas ao ataque desse vídeo ó Deus em nome de Jesus Cristo nós oramos por ela Senhor pai quero orar pela nossa igreja orar pelo nosso pastor pastor presidente pastor Adão orar pelo nosso pastor local pastor Carmo Martias orar por todos os obreiros orar Deus por toda tua igreja orar pelas crianças pedir ao senhor pelas crianças pelos adolescentes pelos jovens da nossa igreja pelas irmãs pelos irmãos pai guarda a nossa igreja nesses dias de crise é nesse momento pai que se revela a verdadeira igreja e que o senhor dê entendimento ao teu povo que mesmo sem termos o privilégio de estarmos dentro do tempo mas que o teu povo tenha o discernimento a prudência o desejo de se lançar aos teus braços e mesmo distante do tempo mesmo sem a presença de um pastor mas que dentro dos seus lares que o teu espírito santo os convide ao culto doméstico a tirar em momento para orar a tirar em momento para ler a sua palavra a tirar em momento para invocar o teu nome e clamar por essa nação e clamar pelo mundo e clamar pelo povo oro ao senhor abençoe o nosso pastor dando a direção do teu espírito nos trabalhos que se seguem mesmo no online que o senhor dá discernimento a ele que o senhor dá entendimento guarda ele guarda a sua família guarda todos os irmãos da nossa igreja os irmãos que estão online aí por meio das redes sociais que o teu espírito santo possa visitá-los agora trazendo paz trazendo Deus tranquilidade no meio da tempestade trazendo a tua presença e a convicção que como disse Jó porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra pai no nome de Jesus eu ministro a bênção do senhor sobre a vida de todos os irmãos que estão online agora visita esses lares visita essas casas que o teu espírito santo possa passear que eles sintam a tua presença a presença do teu espírito santo que eles sintam a necessidade de viver na dependência do teu espírito que mesmo na quarentena o senhor vai continuar cuidando vai continuar guardando e que todos possamos tirar lições proveitosas lições ao pai para as nossas vidas desse momento para que quando passarmos por ela aprendemos a valorizar mais o que temos Senhor ó Deus é a nossa oração em nome de Jesus ministramos sobre todos os lares aqui e agora presente por meio das redes sociais no nome de Jesus que Deus abençoe você abençoe sua família né alguns irmãos que estiveram aí online não foi possível chamar seu nome mas Deus te abençoe portanto é que o Espírito Santo a presença de Deus ela está contigo aí no seu lar amém eu quero com a autoridade de Deus nosso ministério ministrar sobre você sobre a sua família a bênção apostólica do Senhor amém que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o grande amor de Deus nosso Pai que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus sejam com todos em um nome de Jesus Deus te abençoe que Deus lhe dê uma noite debaixo da presença dele da graça dele Deus te abençoe Deus abençoe o nosso pastor Carlos e a toda a nossa igreja aqui em Timóteo Deus abençoe os irmãos Deus abençoe Deus abençoe